Música Eu intensifiquei esse ano 2013 na questão educacional, na luta para melhorar o salário dos professores principalmente, na luta principalmente para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho nas salas de aula. Combati muito essa questão da educação, da privatização e dos espaços públicos e dessa questão arquitetônica da cidade que diariamente vem sofrendo ataques. O custo do Maracanã saiu mais caro do que os 500 CEPs. Então, o que fica de legado desse governo? Que é mais importante a política do pão e do circo do que você realmente investir no verdadeiro viaduto da liberdade, que é a educação. Por que ele não investe mais de 25% em educação? Música Música